No vídeo anterior, nós exploramos um pouco, bem superficialmente, a oração da Amidá, que na nossa tradução foi traduzida como Ladainha das 18 bênçãos. Também li um pedacinho de uma ladainha, Ladainha do Sagrado Coração, se não estou enganado. Bom, e quando eles recitavam essa Amidá, essa ladainha, ao nascer do sol e a hora nona, guardando o sábado, então, desculpe, essa é a lista das coisas que os primeiros cristãos faziam, né? Eles eram fiéis também na religião judaica, né? Lembra-se, Jesus era um judeu, não sei se ele. Então, recitando as piedosas Amidás todos os dias, ao nascer do sol e a hora nona, guardando o sábado e todas as prescrições rituais e jejuando até duas vezes por semana, segundo o costume ancestral dos fariseus. Bom, e aqui ele tem uma notinha quando ele fala guardando o sábado, né? Porque, é claro, isso é uma questão muito polêmica, né? Você vai conversar com um adventista, até hoje, a grande crítica do adventista contra todos os outros cristãos é que eles não guardam o sábado, né? Eles fizeram, não estão fazendo o que é certo, né? É claro que um católico, e eu acho que os evangélicos das outras denominações vão responder, não é que, na verdade, o novo sábado é o domingo. Tanto é, não sei se você sabia, mas o domingo, a etimologia de domingo, no português, é dominus, né? Então, é dia do senhor. Dominus é senhor em latim, né? Mas aí, é claro, que fica essa discussão enorme, tá? Mas, então, a primeira igreja, eles guardavam o sábado ou não guardavam, né? O que está dizendo, o que o nosso livro está dizendo aqui, é que sim, né? Ele tem essa seguinte notinha. É prova clara de que, na época em que o evangelho foi escrito, a comunidade cristã observava o rigoroso descanso sabático, né? E aí, até duas vezes por semana, jejuar até duas vezes por semana, nós temos uma outra nota. Enquanto Jesus vivia, os discípulos foram censurados por não jejuarem ao que o mestre respondeu. Acaso os companheiros de bodas podem jejuar enquanto está com eles o esposo? Dias virão, porém, em que lhe será arrebatado o esposo, e, então, eles jejuarão, né? Isso está em Marcos 2, 19 e 20. A igreja primitiva manteve o costume do jejum bissemanal, que foi introduzido pela seita dos fariseus, como se vê pelo monólogo do fariseu no templo, na famosa parábola do fariseu e do republicano, né? Desculpe, não do republicano, do publicano, né? O fariseu e o publicano. Se eu não me engano, essa é a parábola que o fariseu chega lá e bate no peito, ele dá graça por ele ser muito bom, né? Não, eu sou muito bom, eu mando muito bem. Então, eu te agradeço, meu Deus, Matheus, Marcos, deixa eu ler aqui pra você. Porque eu sou muito bom. E o publicano era mais humilde, né? Então, deixa eu ler aqui. Mateus, capítulo 18, versículo 2. É, fica difícil porque Mateus nem tem capítulo 18. É Lucas, desculpe. Lucas, capítulo 18. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. 18, 12. Nossa, eu confundo tudo com esses númerozinhos. Aí, aqui é exatamente o que eu... Minha memória funciona melhor do que a minha capacidade de... O fariseu, de pé, orava no seu interior dessa forma. Graças te dou, ó Deus, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros. Nem como este publicano, jeju duas vezes na semana, pago dízimo de tudo que possuo. O publicano, porém, conservava-se à distância, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, meu Deus, tem de piedade de mim, pecador. E aí Jesus diz, né? Digo-vos que este voltou justificado para a sua casa, o outro não. Porque quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. A propósito, no rito antigo da igreja católica, existe uma parte em que existe ainda a missa tridentina, embora seja mais rara, ainda é rezada, que a pessoa bate no peito e fala, meia culpa, meia culpa, meia máxima culpa, né? Minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa. Isso para provar que era costume entre os fariseus, e os fariseus estipularam esse costume, né? E muitas pessoas seguiram esse costume de jejuar duas vezes por semana. Lembre-se, eu não sei se você faz essa confusão, mas às vezes quando as pessoas começam a ler a Bíblia, as pessoas pensam que fariseu é um hipócrita, né? Não, fariseu era um ramo do judaísmo, um ramo inteiro, com os sábios. A única coisa é que muitos deles acabavam prestando atenção só na relação por fora com Deus, né? E por isso eram criticados por Jesus, mas não significa... Existiam fariseus, por exemplo, que foram seguidores de Jesus, né? Então, continuando. Não pertenciam às classes dirigentes, aos príncipes dos sacerdotes ou aos anciãos do povo. Apenas algumas poucas personalidades de destaque, como Nicodemus, mantinham com eles relação de amizade. Bom, não podemos deixar nenhuma referência sem explicação, né? Então, lembre-se que Nicodemus, ele não só era fariseu, vamos pra te mostrar como tem fariseu que presta, como ele era membro do Sinédrio, né? O Sinédrio, lembra que a gente conversou, né? Como se fosse a suprema corte dos judeus, né? Então, eles têm algum poder político, é claro, eles são sujeitos à Roma. Mas, em questões menores, é claro que Roma prefere que os judeus cuidem dos judeus mesmos, né? Por que a Roma vai ficar preocupada com um judeu que começou uma heresia? O que eu tenho a ver com heresia, Roma falaria, né? Eu quero que vocês me paguem impostos e não se rebelem contra mim. Por causa disso que existia o Sinédrio. Mas, é claro, eu não estava falando sobre o Nicodemus. Nicodemus também é bem conhecido porque é aquele que foi conversar com Jesus durante a noite, né? Provavelmente porque ele tinha vergonha. Imagina, um membro do Sinédrio lá. E ele falou, ó, Jesus, eu sei que realmente o Senhor é o Senhor. E aí, Jesus... Bom, aconteceu uma conversa extremamente interessante. Mas Jesus falou, olha, se você não nascer de novo, você não vai poder entrar no reino de Deus. E aí, Nicodemus ficou extremamente impressionado. Como assim não nascer de novo? Como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe novamente e vou nascer de novo? Isso não faz sentido nenhum, né? Então, esse é o Nicodemus, né? Lembre-se também que foi esse mesmo Nicodemus que depois com o... Com alguém de Arimateia, preparou lá o sepulcro de Jesus, comprou o sepulcro, alguma coisa assim, para dar um lugar para o descanso do corpo de Jesus, né? Apenas algumas personalidades de destaque, como Nicodemus, mantinham com eles relações de amizade. Na sua maior parte eram gente humilde. Saída da plebe, ou seja, am-ha-ares. Am-ha-ares, simplificando enormemente, é povo da terra, o Israel. É mais assim, mas é a parte do povão, digamos assim, né? Os humildes. Saída da plebe, ou seja, am-ha-ares, daqueles que os escribas instruídos e os ricos saduceus olhavam com suspeita e desprezo. Então, se nós temos os fariseus de um lado, nós temos os saduceus do outro, né? E aí, no próximo vídeo, eu começo falando justamente sobre este, esta outro ramo, vamos colocar assim, da fé judaica, que era o ramo dos saduceus. E aí, no próximo vídeo. E aí, no próximo vídeo.